O clima era animado, como em qualquer outra festa junina. Mas o objetivo desse evento, realizado pelo Superior Tribunal Militar, não era apenas esse. A solidariedade e o voluntariado estão por trás de toda essa alegria. O valor arrecadado nas duas últimas festas juninas promovidas pelo Tribunal foi revertido em doações para associações ligadas ao desenvolvimento social. Uma das entidades beneficiadas foi a Educamar, sediada em Santa Luzia, no Distrito Federal. Um lugar carente em infraestrutura. Carente de tudo, não tem água, não tem rede de esgoto, não tem energia pública, não tem nada. A Edirlene estava desempregada e agora trabalha como monitora no projeto. Trabalhar aqui foi uma esperança de vida, né? Porque eu estava desempregada, como fechou o lição, eu estava desempregada, foi aqui que eles me deram apoio. E aqui, a criançada aprende brincando. Sim, com, e eu! O projeto Educamar atende cerca de 150 crianças por mês. Aqui, elas realizam diversas atividades. Hoje, por exemplo, tem inglês e matemática. Será que elas gostam? Sim! O Superior Tribunal Militar ajudou a estruturar o lugar. O dinheiro arrecadado durante as festas juninas serviu para quitar o financiamento do lote da associação. Além disso, o tribunal realizou a doação de mesas e cadeiras, entre outros itens, para que as crianças tenham condições de estudar e aprender. Um bom exemplo disso é a Lara, que participa de várias atividades no local. A aula de reforço, que é de redação e matemática. E também gosto das programações que tem no estado. Além das aulas e do reforço escolar, a Kathleen também conta como são os seus dias no projeto. Ah, tem dia que nós assiste filmes, nós brinca, nós lê livro, nós leva livro para casa e traz o resumo do livro. Já a Caroline participa também de algumas atividades voltadas para as meninas. Tem a reunião todos os sábados aqui, eu e as meninas, é a partir de 13 anos as meninas que participam. A gente fala sobre a importância da mulher, o empoderamento feminino. A gente também tem o projeto das trufas, os sabores da favela, que a gente está tentando vender as trufas, a gente está vendendo para conseguir o dinheiro para a gente fazer a nossa primeira viagem juntas. O projeto Educamar existe desde 2012 e atende atualmente cerca de 80 famílias, desde crianças até jovens e adultos. A diretora do projeto, Jéssica Mota, explica que as doações são fundamentais. Sem elas a gente não move nada. Nós vivemos há seis anos praticamente só com doações. O que o STM faz todos os anos para a gente é uma coisa fundamental. Ano passado a gente conseguiu quitar o nosso lote com a doação do STM. Vamos começar a construção esse ano, daqui a uns meses a gente já começa a construção. Então as doações elas são essenciais. Tchau. 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 Tchau.